Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó, e vral! Agora, você falou desse time maço da Alemanha em Copa ou até fora da Copa. Eu queria saber de você, se é uma resenha maneira, assim, com um gringo, assim, um cara foda, top no mundo, assim, que você deu um enquadro no cara. Então, cara, eu tive algumas experiências com o Messi, né? Mas, assim, com experiências com o Messi, tipo assim, eu tive algumas com ele, porque eu optei em alguns jogos da Argentina. A primeira experiência... É, se fala em campo? Não, não. Então, tipo, é o cara com quem você não tem que se preocupar, entendeu? Porque ele só joga. Então, uma das experiências que eu tive, ele foi na Copa América, tinha um jogador que jogava no Uruguai, ele jogava na seleção do Uruguai, mas ele jogava no México. Eu não lembro o nome, era um careca, eu não lembro o nome do cara. Ele é conhecido até, mas não lembro agora. Ah, o Arevalo Rio. Isso! O Arevalo Rio jogou no Matapogo, ele mesmo. Aí, cara, ele começou... É, do nada. O cara lembrou do Arevalo Rio. É, do nada, do nada, do nada. É. Aí, cara, ele começou a dar umas pegadas no Messi. E o Messi não é um cara de revidar, velho. É um cara de jogar. E aí, ele deu uma, deu duas. Quando ele deu três, eu cheguei nele, chamei os dois e falei, cara, você tá pegando o cara errado. Você falou, velho? Falei. Falei, você tá pegando o cara errado. Esse aí não faz nada, só joga bola, velho. Escolhe outro. Caraca, mano. Aí, ele começou a rir, o Messi também resolveu a parada, entendeu? Tá tudo resolvido, entendeu? Então, assim... Você arrumou uma discussão. É porque quando você apita jogo de cara assim, do Messi, que tinha no Ronaldo, também apitou o Real Madrid, você não pode, em nenhum momento, transparecer, não. Privilegiar os caras. Porque você perde o controle do jogo. Porque se o jogador do outro time percebe que você tá privilegiando o Messi, só porque o cara é o Messi, você tá privilegiando o Ronaldo, você perde o jogo. Então, você tem que estar sempre naquele fio de preservar o Messi, preservar o Ronaldo. E você já sabe que a galera vai pra dar porrada. Mas não favorecer. Entendi. Então, é um jogo de equilíbrio mental. É de xadrez, entendeu? De você estar sempre nesse limiar aqui de ser justo sem ser parcial. Tá ligado? Cara, sensacional a resenha, assim. Imagina, mano. Contar uma piada e o Messi, assim. Ah, é, é. E teve do Conte a Detumadre, né? Ah, é, cara. E aí, esse foi foda. Porque foi Argentina e Chile. Conte a Detumadre. Aí, cara. Aonde? Na Argentina. Caraca. De validade braba, né? É, pô. E aí, o Chile tava naquele momento fantástico do Chile, né, cara? E aí, cara, a Argentina ganhou. E o jogo seguinte era na Bolívia. E ninguém gosta de jogar na Bolívia, né, velho? É. Porque é altitude, por causa da altitude, só pra deixar claro, né? E aí, cara, o Messi tava reclamando com os meus assistentes, velho. Toda hora. Eu falei, cara, o que passa, né? Falei pro cara, o que passa? O que passa? Tá diferente e tal, não sei o quê. E ele não... Comigo, ele ficava de boa. E aí, meus assistentes eram dois tapados, dois patetas, né? Meus dois assistentes, cara. Que são meus irmãos, é o Vangáss e o Emerson. São figuraça, né? Figuraça, figuraça. Tinha hora... Cara, se o rádio fosse aberto, velho, era resenha, assim, de... Cara, é inacreditável o nível... Emerson de Carvalho e Marcelo Vangáss, né? O tanto que a gente era inconsequente. Aí, velho... Mas só que é isso que deu certo. Porque a gente, na verdade, não era uma equipe de trabalho. A gente era uma família de verdade, velho. Até hoje. A gente tem um grupo que é até que a morte nos separe, o nome do nosso grupo. Porque, de fato, é o que vai acontecer. A gente só vai se separar se um dia alguém morrer. Aí, velho, a gente... A gente... Eu tava nesse jogo e eles xingaram os assistentes. E o meu assistente, principalmente o Emerson, é porra louca demais da conta. E aí, ele veio lá, conta de tomada. Ele lá, conta de tomada. E aí, começou a discutir. E aí, quando eu vi que acabou o jogo, em vez desse idiota do meu assistente, o Emerson, ir embora, ele foi na busca do Messi. E aí, o Messi, puto... Provavelmente... Eu não sei se era porque eu ia pra jogar na Bolívia ou não. Mas, ele puto xingou. E aí, o meu assistente xingou. E eu vi aquilo. E quando ele chegou, eu falei... Qual é, baixinho? O que ele tá pegando? Ele, nada não. Tá resolvido. Porque era assim mesmo. Às vezes, o assistente resolve a parada ali. Tá tudo bem, né? Beleza. Fomos pro vestiário. Copa das Confederações era logo em seguida. O assessor era um cara da FIFA. Falou, ó... Eu não posso adiantar, mas provavelmente... Vocês vão pra Copa das Confederações. Vão ser o trio da América do Sul e tal. Aquela massa, não sei o que e tal. Cara, quando eu saio do vestiário, a imprensa argentina, que é foda, né? Chegou e falou assim, vai reportar. Vai reportar o Messi? Vai relatar o cara? Eu não sabia do que ele tava falando. Chega no hotel, a capa do olé era assim... La concha de tomada. Aí, a FIFA mandou um e-mail. Que parada que aconteceu? Por que vocês não fizeram isso e tal? Não sei o quê. Por que vocês não expulsaram e tal? Não sei o quê. Aí, cada um deu uma justificativa. Aí, resumo da ópera. Só fui eu pra Copa das Confederações como VAR. Ih, caraca. Os meus assistentes não foram. Porque era pra ter expulsado o Messi. É, aqueles ali que eram protestados. E eu falei pro chefe da Comebol, que era o CNM, né? Sim. Falei, o CNM, cara, se eles me falassem, eu não ia expulsar. É. Falei, se eles me falassem, eu não ia expulsar o cara. O jogo acabou. Não tem estresse, zero. Aí, eles me xingou. Beleza. Eu segue o barco. É, às vezes você não tem que expulsar necessariamente. É porque não teve todo mundo, teve nada. É uma parada deles dois, cara. Entendeu? Ah, pô. Vai lá você. Um indo embora, outro indo embora. Acabou, tá resolvido. Entendeu? Até porque eu vou expulsar meu assistente. Entendeu? Você não xingou o cara também? Ele xingou. Então tá tudo resolvido, pô. É.